Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês quatro maneiras simples e barata que você pode fazer a drenagem do vaso de suas plantas. Todos os vasos de planta, pessoal, vem com esses furinhos, ó. Por isso que é importante você fazer a drenagem do fundo do vaso de suas plantas, para não acumular água. O principal objetivo da drenagem do vaso é para não acumular água. Quando você vai fazer um transplante de uma planta ou fazer novas mudinhas, você deve fazer essa drenagem, pessoal, para não ocasionar o acúmulo de água nas raízes e não morrer a plantinha, né? Não é isso que a gente quer. Bom, pessoal, vamos lá. Vou demonstrar quatro maneiras simples de você fazer a drenagem dos vasos de suas plantas. Uma delas, pessoal, é o isopor. Ele deixa o vaso de sua planta bem leve e um detalhe importante, pessoal, esse isopor foi a minha amiga Edna Marra que me doou. E ela também tem canal no YouTube, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês passarem lá e dar uma conferida. Ela tem vários vídeos legais de receita, dicas de saúde, de compras na internet. Vale a pena vocês passarem lá e conferirem. Tá certo? E muito obrigada, tá, Edna Marra? Outro também, pessoal, é a folha seca. Ele também deixa o vaso bem leve e com o passar do tempo, ela vai se decompondo e vai virar adubo para as suas plantas. Outro também, pessoal, que eu utilizo bastante, quem me acompanha aqui no canal sabe, é o carvão. Ele também é bom, muito bom para as plantas. Ele tem nutrientes muito importantes para nossas plantas. Eu uso bastante é o carvão e as folhas secas. É o que eu mais utilizo aqui porque é o que é mais acessível, né? E também outro, pessoal, é as pedrinhas. Restos de tijolos, pedras, britas de construção. É muito bom, pessoal, também. Reparem que tampou todos os furinhos do vaso. É outra opção para você fazer a drenagem do vaso. E para ficar melhor o vídeo, eu vou plantar essa mudinha aqui deste antúrio. Olha só, pessoal. Vou fazer a drenagem com isopor. Vou colocar um pouco do substrato. Acomodar bem a plantinha e completar com o substrato. E agora, pessoal, é só regar a planta. E olha só como vai sair a água toda pelos furinhos. Não vai acumular a água. Olha só, pessoal. Saindo todo pelos furinhos. A água tá saindo assim preta, pessoal. É porque eu coloquei carvão, tá certo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos. Tá certo? Só recapitulando. Isopor, pedriscos, restos de construção, né? Pedras, lajotas, telhas, carvão e folhas secas. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!